Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para explicar os links que estão na descrição do YouTube e coordenar build e Instagram. Porém, para não ocupar muito seu tempo, devido ao mau momento que estamos vivendo, muitos estão buscando uma alternativa para poder encrenar. Principalmente no empreendedorismo. E uma das grandes chances disso ser realizado é através do mercado cital. Porém, existe uma alternativa para aquelas pessoas que amam o promo na massa. Que tal aprender a fazer pizza? O gasto é muito menor do que você comprar uma pronta por aí. E o melhor de tudo é que você estará aprendendo, principalmente, uma nova provisão. Venha conhecer o e-book, o curso. O curso que está disponível para o e-book. Nesse e-book, o curso de 3, além da bolsilla tradicional, fossem mais 2 bônus. Uma de pizza recana e principalmente a da pizza doze. Que delícia as pizzas doze. E os exemplos que te lhes mostram. O link que está na descrição. Ah, lembrando que existe outro link que vou explicar em outro vídeo. Ok? Ok? Pra que também é tudo. Vamos fazer um novo vídeo. Curioso Plantão. Desrespecializarre. Aqui quem fala é lua de Curioso Plantão. Teatro, canal, amigo da variedade. E vamos falar hoje. Tem mais. Existiros de dança. Porra mais não. Insíquio. Existiros de dança. Ou de música. Como queira somar. E o tio se é o Paião. Paião é um centro musical. e dança popular da região nordeste do Brasil, derivado de um tipo, junto, denominado baiano, de uso do nome cocupitela. O baiano utiliza muito os seguintes instrumentos musicais, viola, erbida, triângulo, flauta doze e acordeão, também chamado de sanfona. A arpeca aponta como um instrumento característico do baiano. Dada a sonoridade, lembra a da sanfona que, por sua vez, sons desses instrumentos são intercalados ao canto. A temática do baiano é o cotidiano dos sertaneiros e das dificuldades da vida, dos tais, como nas canções. Na canção Aça Branca, que fala do sofrimento dos sertaneiros, função da seca nordestina. Foi na segunda metade da década de 1940 que o baiano tornou-se popular, através da música de Luiz Gonzaga, conhecida como o Rei do Baiano, e o Perto de Zera, o Tuto do Baiano. Abrindo caminho para os outros artistas que ficariam muito conhecidos, como Sifuca e Carmelia Alves. E Carmelia Alves. O baiano, além de influência e influenciaria o trabalho de muitos artistas contemporâneos, tendo renascido um interesse pelo cênero, a metodontéca de 1970, com o advento da tropicália. E com uma influência marcante nos trabalhos de músicos na Cristina, desde então. A história do baiano, se contou, em forma Câmara, Cascuto, foi um cênero de dança popular, bastante comum durante o século XIX. Em 1928, Rodrigo de Carvalho registrou o baiano, que é o ritmo mais comum entre a canalha e toma diversas modalidades. Lembra que a Câmara curta um receio ainda da sua popularidade no país. A partir de 1946, com Luiz Cunzac, em forma modificada pela inconsciente influência local de Sampa e das Concas Cubanas, sem do ritmo de sucesso, vencendo o espaço, então, dominado pelo polero. Sua execução original era com sanfonas, com a popularidade anexar, anexar o orquestramento. A consulta da instrumentação básica do baiano, segundo o Luiz Cunzac, no tempo em mente, é teorice portuguesa, mais especificamente da Sula. Depois, ele verificou o Câmara Cascuto, aqui na história dele, que esse consulto era teorice portuguesa, porque a Sula do velho portugal tem essas coisas, o ferrinho, que é o triângulo, o pompa, que é o sapomba, e a rapeca, que é a sanfona. É folclore, que ficou de lá, no Brasil, e deu certo. Agora, o que eu criei foi a divisão do triângulo, como ele é tocado no baiano. Isso aí não era conhecido. O primeiro sucesso foi com a música Homônima, Baiano, de Luiz Cunzaca, no pé do terceiro, cuja letra diz, Eu vou mostrar para vocês como se dança o baiano, E quem quiser aprender, Em favor, presta atenção, O baiano tem que ir, Que as outras danças não tem. E, com Saga, logo passou a terminar o curso popular, Com outros sucessos, no estilo do baiano. A ponta e os ornais da época registraram Que o ritmo se tornou A coqueluz nacional de 1949, E era decisiva, Sua influência Na predileção do povo. A partir da década de 1950, O zêndero passou a ser gravado Por diversos outros artistas, Dentre os quais Marlene Emília Orpa, Info Cury, Carolina Cardoso Menezes, Carmen Miranda, E Saura Caxia, A Temir de Ponceca, A Temir de Ponceca, A Temir de Ponceca, Tizinha Batista, São Melão, Dentre outros. Se consagra o rei do baião, Camelinha Alves era tinta como a rainha, Claudete Soares a princesa, E Luiz Migueira o príncipe, Após um período de relativo esquecimento Durante a década de 60 e a seguinte, No final dos anos 70, Isso se touve, Com Tomequinhos, Cito Por, Porima, Suom do Vale, Quinteto Violado, Sol, Citi Altinha e outros. O ritmo influenciou então o tropicalismo de Silberto Silva e o rock ou de outro banhão, Raul Seixas. Este último fundiu os dois ritmos criando aquilo que chamou de Paioke. Características do banhão, Segundo o que diz, O banhão possui uma escala que vai de Tó a Tó, Com as seguintes variações, Todos os graus naturais, Modo Sônio, Concede um grau baixo, Sib Menor, O Modo Miso Lítio, Com o quarto grau aumentado, Fã Sustentimito, O Modo Lítio, Mistura dos dois modos anteriores, Ou dos três, O que as fez no modo clássico europeu, E raramente no modo menor, Com sexto grão maior, Modo Tórico, Continuando, O maestro, Consequina, Que possui exorcismos melódicos, Semicoseia, Coseia, Seminima, E mínima, Broncada, Em compasso, Dois por quatro, As harmonias, Nos modos acima, Ficou um pouco confuso, Em geral, Mas, Os paragrafos acima de teorias de música, Podem tentar, Eu também, Não, Converso com o que não fica confuso, Com uma pesquisa, E estou lendo essa pesquisa, Agradeço a todos, Quem assistiu, Até o final do vídeo, E, Quem não é inscrito, Se inscreva, Todos os vídeos, Assessam todos os vídeos, Até o final, E deixa, Muitos likes, Vão, Vão, Vão.